Com tudo que somos e temos, a Ti nos pagamos, Senhor. Te abaste, Senhor, e viremos, servir-te com zelo e fervor. Farem salveitar na igreja e doar, nessa obra de fé e de amor. Farem salveitar na igreja e doar, nessa obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios seguimos e nos pés te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos, com os lábios seguimos e nos pés te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos, Teu amor para o amar. Com tudo que somos e temos, a Ti nos pagamos, Senhor. Amar salveitar na igreja e doar, nessa obra de fé e de amor. Amar salveitar na igreja e doar, nessa obra de fé e de amor. Amar salveitar na igreja e doar, nessa obra de fé e de amor. Amar salveitar na igreja e doar, nessa obra de fé e de amor.